Boa tarde a todos e a todas. A gente fica escutando aí a história dos companheiros que a gente nunca conhece bem, e fica assim, vendo que o papel que a gente teve foi bem mais modesto, no meu caso. Eu tive muita sorte, porque eu fui preso três vezes, mas fui maltratado, mas não fui torturado. Então, eu tive muita... escapei de ser fuzilado. Então, assim, eu sou uma pessoa de sorte. Minha mãe diz que foi as orações dela, mas todo mundo orava, não era só minha mãe. A não ser que ela tivesse mais fé do que as demais. Eu dei muita sorte. Eu também sempre ficava com aquela máxima da UDN, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Eu sabia que um segundo de descuido, um ponto mal marcado, seria fatal. Então, eu não brincava em serviço. E também tive sorte de não ter sido delatado, porque havia muita delação. Um dos instrumentos maiores da ditadura foi infiltrar pessoas no nosso meio. A gente não tinha... A gente era meio ingênuo em relação aos métodos da polícia secreta francesa, americana. E infiltravam pessoas no nosso meio. Então, eles orientavam o SNI aqui no Brasil, de forma que eu presto minha homenagem a todos aqueles que foram torturados, presos, mortos. Em homenagem especial, da mesma forma que os advogados, às vezes a gente esquece de nomeá-los, eu acho que quem mais sofreu foram os nossos pais e nossas mães. Porque a minha mãe trabalhava dois expedientes, tinha 12 filhos. Várias vezes ela foi a Rio e São Paulo procurar meu cadáver, porque o SNI fazia infiltração na casa da gente. Eu já tive irmã que o cara do SNI se aproximou para namorá-la. Eles investigavam as ligações telefônicas e eles queriam saber se minha mãe não sabia de verdade onde eu estava. Então, quando falavam que eu estava em São Paulo, no Rio, eles queriam ver se ela ia mesmo lá e tal. Então, você imagina a situação, com pouco dinheiro, tendo que pegar ônibus da cometa. Então, é um sofrimento muito grande dos pais e mães que nós tivemos. E dos nossos irmãos também, que eram, sofriam bullying nas escolas, tanto de colegas como de professores. Eu acho que as nossas famílias sofreram demais. Porque para um pai e para uma mãe deixar de ver o filho ou ver o filho torturado, eu acho que é pior do que a pessoa que está morrendo. Porque eu, quando estava na clandestinidade, procurado como terrorista naqueles cartazes, eu estava na luta, então, eu acho que eu podia morrer, sofrer e tal, mas é diferente dos pais que estavam em casa esperando a gente voltar ainda. E sem poder interferir, eles não podiam fazer nada, nada, nada. Meu pai e minha mãe foram desacatados pelo coronel Medeiros, no 12RI, que depois ele foi chefe do SNI. Então, você imagina, meu pai foi, sofreu bullying na própria igreja presbiteriana. Por quê? Tinha pessoas da igreja presbiteriana que falaram com meu pai e com minha mãe que eles não sabiam educar os filhos. Porque eu estava preso, meu irmão Ageu também estava. Então, os pais sofriam com os filhos e com bullying, feito por pessoas que... Porque eu fui da igreja presbiteriana. Dentro da igreja presbiteriana, que meus pais eram lideranças lá, o clima era o seguinte, os comunistas, todo mundo era comunista, eles achavam, os militares fizeram na cabeça de muita gente que o Juscelino era a favor dos comunistas, um comunista disfarçado. Então, você imagina, gente. E dentro da igreja, o pessoal era muito doutrinado pelaquela revista, seleções do Reader Digest. Essas seleções, eu até procurei no Google para atualizar, foi publicado em 35 línguas, distribuído em 120 países, circula desde 1922 nos Estados Unidos, desde fevereiro de 1942, no Brasil. É uma revista que fazia uma campanha muito grande. Eu estudei em colégio protestante americano, em Lavras, no Instituto Gamo, e eu fui muito bem doutrinado. Eu não sei como é que eu escapei. Eu, por exemplo, já viajei pelo interior com missionários protestantes da Missão Brasil Central, eles tinham um quartel-general lá em Goiás, e eles atuavam no Minas Gerais, todo o Brasil Central, Bahia. Então, eu já viajei de avião teco-teco, porque eles todos eram pilotos. Inclusive, meu avô foi convertido ao protestantismo no interior por um pastor lá no norte de Minas. E é interessante que o protestantismo chegou ao Brasil como progressista, devido ao domínio católico no Brasil. A Igreja Católica sempre apoiou o coronelismo no Brasil, os latifundiários. Então, chegava o protestante aqui, o pastor casado, de teco-teco, todo mundo americano tinha vencido a Segunda Guerra Mundial junto com a União Soviética, mas a União Soviética era comunista. Então, bom mesmo era o americano. Então, assim, havia uma espécie de sucesso do americano ser capitalista. O capitalismo tinha uma certa atração progressista no interior. E, apesar de haver alguma perseguição no interior, eu mesmo já sofri perseguição, meu pai já teve carro apedrejado no norte de Minas, quando ia fazer uma pregação no interior. Eu morria de medo meu pai ser assassinado pregando o evangelho num lugar católico pequenininho, como o norte de Minas. A gente estava na igreja, telhado, caía pedra assim, aquela pedra caindo. Aí o pastor aproveitava aquilo para fortalecer a fé, a nossa fé, de que os perseguidos serão vitoriosos. Então, eu fui criado meio perseguido na igreja protestante. Então, para mim, não foi muita novidade ser perseguido depois como esquerdista. Sinceramente, eu sempre vivi com minoria. Até hoje eu sou minoria. Quando eu entrei no PT, eu fui minoria dentro do PT, até quando eu estive lá. Até hoje eu sou minoria na universidade. Eu acho que eu vou morrer em minoria. E eu fico muito feliz disso, porque a virtude é duramente conquistada. E a gente, como tinha um cartaz na igreja, o caminho estreitinho, tinha um cartaz na igreja que eu morria de medo. O caminho largo, tinha boate, carnaval, sacanagem. Lá no final, o inferno. Fogão. Indicar o caminho estreitinho, cheio de confusão, a gente andando, subindo escada, aquele caminho sem graça, no final, chegava no céu. Então, eu sempre acreditei nisso e estou acreditando que nós vamos ter alguma recompensa no além. Peço que me ajudem a superar minhas dúvidas de vez em quando. eu acho que a maior criação artística do mundo foi a ideia do juízo final. É maravilhoso se imaginar um julgamento final. Pena que eu não tenho certeza que isso vai acontecer, mas seria muito bom. O juízo final, a vingança dos inocentes, a vingança dos justos. se não existir, pelo menos está ajudando a gente a viver. Eu podia fazer uma avaliação aqui de muitos ângulos. Essa minha fala aqui podia ser completamente diferente, sobre o mesmo tema. Eu tive uma fala na reitoria da UFMG, até o Betinho ficou preocupado, não vai falar igual você falou lá, não. E eu estou aqui com medo de falar alguma coisa que o Betinho não goste. Então, assim, eu estou toda hora olhando para ele. mas a ditadura, o mal da ditadura, eu vou focar numa ditadura que pode ser de esquerda ou de direita. Eu não quero focar só na ditadura da direita. Todo tipo de ditadura, de intolerância, nós temos que ter uma atitude de denúncia na Comissão da Verdade. Não é só a ditadura da direita, não é só a ditadura que nós vivemos. todas as ditaduras ao longo da história. Eu falei aqui com a Berta sobre o cabelo de ler um livro, a história dos judeus, do Paul Johnson, um inglês, um maravilhoso livro. Então, isso que nós estamos narrando aqui não é novo na história da humanidade. Vem dois, três mil anos antes de Cristo, de hoje, dessa nossa época. Será que a humanidade vai ficar o tempo todo? E aonde que, como é que nós vamos sair disso? Nós temos que ter uma proposta de mudar a mentalidade humana. Eu terminei meu doutorado ano passado e meu tema na faculdade de educação foi sobre transformação da mentalidade. Eu procurei estudar muito a questão da transformação da mentalidade, porque não adianta meu partido chegar ao poder e a gente repetir coisas que a gente condena. então o negócio é mais complexo. A igreja evangélica, a igreja presbiteriana, eu tinha muito contato com a igreja batista, eu cheguei a ganhar um concurso de oratória na igreja metodista fazendo em 1960. Eu ainda era, não era de esquerda, eu tirei em primeiro lugar o concurso de oratória Alberto Schweitzer, que é um médico que foi, dedicou a vida dele na África, metodista, e o meu discurso foi muito aplaudido na igreja e foi um discurso contra a ditadura de Fidel Castro. Foi a primeira vez que eu fui aplaudido na igreja. Logo depois, em 1961, apavorado, morrendo de medo, ele com o pastor Lemuel Nascimento. O Lemuel Nascimento era pastor da segunda igreja presbiteriana, foi para os Estados Unidos e não voltou mais. eu tenho o e-mail dele. E o outro pastor, que era o Márcio Moreira, que mora aqui em Belo Horizonte, que deu apoio ao Lemuel. Mas nesse dia, eu tive uma reunião com os dois passores, Rubem Alves e o Lemuel, e nós estávamos perdidos. Eu era o único que não era pastor, mas era de esquerda. Sobre o que a gente vai fazer? O medo deles era a repressão dentro da igreja. Eles não receberam a proteção da igreja. Tem um pastor americano que vinha aqui, eu era fã dele, chamava Billy Graham. Billy Graham. O Billy Graham. Não sei se é Billy Graham, eu tenho muita dificuldade de pronunciar o inglês por causa desse problema dos americanos aqui. Então, o Billy Graham... Um momentinho, Apolo. Essas famas... Gammond. Não, não, não é Gammond, não. Billy Graham. Aquele pregador famoso. Não é Gammond, não. Instituto Gammond é outra coisa. Porque tinha Billy Gammond. Não, é Billy Graham. E você se referiu, então, Billy Graham. Não, Billy Graham, mesmo o famoso americano. É, esse famoso americano. Ele vinha aqui... É, Batista Conservador. É, ele enchia os estádios aqui. Eu era doido para conhecê-lo, para ele ver ele falar. Mas, nossa, o pessoal ficava, né, só de falar o nome dele, era o santo homem. Ia pelo mundo inteiro. E a fala dele era traduzida. Então, ele falava em inglês, aí a gente já entendia tudo, sei lá. Aí, quando vinha a tradução, nossa, senhorita, e era uma bajulação para a metrópole, a colônia. Nossa, uma coisa assim que me impressionava muito. Então, ele falava com os Estados Unidos. Não tinha cerca, porque não tinha ladrão. Nossa Senhora, um país evangélico, que maravilha. Quando mais tarde surgiu a guerra do Vietnã, em que eu tomei consciência política, é que eu comecei a ver que era uma mentira a invasão dos Estados Unidos em vários países latino-americanos, o apoio ao golpe militar. Então, aquele negócio era uma força ideológica. E os evangélicos não tinham muita culpa, porque era um massacre das seleções, do Billy Graham, etc. E eu tive certeza dessa situação. Foi um dia memorável para mim. Após o bombardeio de 11 de setembro, não foi o do Chile, não. Quando eu falo, o pessoal todo acha que é o Chile, o golpe militar no Chile. Foi na mesma hora de manhã cedo, 11 de setembro. Eu estou falando de 73. Eu estou falando do bombardeio de 11 de setembro nos Estados Unidos. 2001, não é? Não, 2001. 11 não, 2011 não. 2001. Em 2001. Eu assisti um culto ecumênico na catedral de St. Patrick, lá em Washington. E quem que eu vejo lá na frente, ao lado dos ex-presidentes americanos e do Bush, defendendo a nação americana, os valores americanos? O Billy Graham. Eu falei, aí safado, é ele mesmo. Aí eu falei, olha para você ver, porque se ele fosse um profeta, se ele fosse um profeta, se ele tivesse aquela dignidade de Cristo, ele iria aproveitar para condenar os pecados dos Estados Unidos no mundo, o desrespeito aos direitos humanos. Ele iria aproveitar aquilo, falar, olha, Deus está castigando vocês, porque vocês afastaram da palavra de Deus. Se ele fosse um profeta. Faltou coragem. Ele é o homem do império. Ele não era o homem de Deus. Ele não era o porta-voz de Cristo. Porque apesar de eu não frequentar a igreja nenhuma mais, eu tenho a maior admiração. Eu sou estudioso dos evangelhos. Eu tento entender Jesus Cristo apesar das igrejas do evangelho. Eu tento fazer uma interpretação não contaminada. Porque eu acho que Jesus, ele atingiu uma grande perfeição na sua proposta para a humanidade. Então, eu tenho muita, eu fico, assim, com muita compaixão dele ter dado a vida na defesa de uma proposta melhor para o mundo. Ele sintetizou, a meu ver, a luta dos profetas hebreus, que eram contra os reis de Israel, que eram contra os sumos sacerdotes, caras terríveis. Ao mesmo tempo, ele pegou o espírito profético, sintetizou com a influência budista que provavelmente ele teve no exílio, que é meditar, aquela paz, aquela coisa que não era olho por olho e dente por dente. Eu acredito que o cristianismo é essa síntese. Então, eu sou um admirador muito grande, um leitor do evangelho, um leitor independente, procurando me defender da poluição que existe feita pelas teologias aí. Estou terminando aqui eu já falei quase tudo. Alguém citou o doutor Liberio Ferreira? O doutor Liberio Ferreira, ele era da igreja metodista, foi um dos meus primeiros catequizadores, doutor Liberio, e depois de um aviso eu telefonei para ele, mas não o vi mais. E eram pessoas assim, vistas com desconfiança pelos pais. Agora, se um filho o seu está andando com um cara que mexe com droga, era a mesma coisa. Havia a gente com o Nimuel nascimento, andando com o Liberio, na igreja tinha o Paulo Chaves, que era um soldado da aeronáutica, os pais ficavam preocupados com as companhias que a gente estava andando, era desse jeito. um exemplo aqui de como é que a igreja era dominada, os salmos e hinos antigos que a gente cantava na igreja, agora mudaram. O hino 200 era o hino nacional da Inglaterra. Eu já cansei de cantar na igreja o hino nacional inglês, Divino Salvador, contempla, e achando que eu estava adorando a Deus, eu estava adorando a rainha da Inglaterra. Esse tem, eu quero, eu quero indenização por isso. Alguns companheiros na igreja presbiteriana que lutaram contra a ditadura, eu cito aqui Paulo Chaves, Ézdas Azarias, mora em Passos de Minas atualmente, filho de famílias evangélicas, Gessé Guimarães Brito, que atualmente é um arquiteto aqui, irmão do Juarez, Guimarães de Brito, que foi assassinado no Rio, eu morava na casa do Juarez. Vou falar uma coisa aqui, parece que eu sou do século XIX. Eu conheci, fui apresentado pelo Juarez ao João Cândido, o almirante negro, ele vendia doce, biscoito na Praça XV, em 68 eu fui apresentado ao João Cândido, o líder da Revolta da Chibata, quando eu falo isso o pessoal não acredita. E também Armando Ziller, que era do Partido Comunista, o pai dele era João Trentino Ziller, o pai dele era padre, virou pastor protestante, e era um troféu exibido pelos evangélicos aqui. Esse aqui foi padre, agora é protestante, então o passe dele valia muito aqui. O filho dele, Armando Ziller, foi comunista, então, quer dizer, o cara dele ser católico, vai ser protestante, e depois o filho, o neto dele, vai ser comunista, ó, para você ver. Então, isso tudo, o ambiente era muito rico na igreja, mas não podia ter debate. Uma vez, já em 64, teve um teatro na igreja presbiteriana, aqui embaixo na Fauspena, em que foi apresentada uma peça que eu descobri que era isso, sobre a guerra do Vietnã, escrito por uma menina presbiteriana que o irmão morreu na guerra do Vietnã. Aí eu fui lá com o Marco Antônio Meia, que é um companheiro nosso, e na hora que terminou a peça sobre a morte do irmão dessa menina presbiteriana, aí nós pedimos uma palavra, porque uma das características da gente que é minoria é pedir a palavra, então, você tem que pedir a palavra numa hora assim que fica difícil vocês negarem, senão a gente nunca fala. Aí eu comecei a falar sobre a guerra do Vietnã, e aí os diáconos e pastores pegaram eu e o Marco Antônio pelo cotovelo, como policial pé, e nos tiraram de dentro do recinto. Então, assim, várias vezes eu fui interrogado, quando eu era presidente da mocidade, eles interrompiam peça de teatro, uma vigilância, assim, parece um colégio interno daqueles bem tradicionais, tudo na disciplina. e mais tarde eu fui líder de um grupo de exilado que frequentava a embaixada da Coreia do Norte. Eu achava legal algumas coisas deles assim. E eu vi que os coreanos do Norte, a disciplina do Partido Comunista era igualzinha a disciplina da igreja protestante, tudo controlado. Por isso que nós temos que defender a liberdade democrática, o direito à opinião pessoal. eu hoje não sou a favor de unidade, eu sou a favor da diversidade. Isso é influência, talvez, da minha luta ambiental pela biodiversidade contra a plantação de eucalipto. Monocultura é eucalipto, monocultura é exército, monocultura é todo mundo querer pensar igual. Isso é fascista, é reacionário. Nós temos que ser a favor da diversidade e opinião. Cada pessoa, se tiver coragem, tem opinião diferente. Não tem duas pessoas que pensam igual. mas nós estamos sacrificando isso em nome da unidade. Unidade é coisa de direita ou de esquerda, que tem hora que parece muito. Então, é isso o meu depoimento. E não esquecer que tudo que aconteceu, tudo que aconteceu na política desses anos 60, 70, 80, tudo que aconteceu dentro da igreja evangélica, eu não acho que eles devem ser responsabilidade máxima, porque eles ouviam mais as eleições do que a Bíblia. Eles estavam doutrinados. Agora, tudo aconteceu no contexto da Guerra Fria. A Guerra Fria dividiu o mundo de tal maneira que vocês não podem imaginar. Entendeu? É, mais ou menos igual a hoje, assim, se você não é PT, você é PSDB. Se você não é PSDB, você é PT. Querem proibir a gente de pensar, nós não podemos aceitar isso. Na época, se você não era a favor dos Estados Unidos, você era a favor dos comunistas. Se você não era a favor dos comunistas, você era a favor dos Estados Unidos. Você era da CIA. Isso é cassação dos direitos políticos. Nós temos que defender a liberdade. O mundo é a biodiversidade, é a diversidade cultural. Na Bíblia mesmo fala que o teu livro é arbítrio, cada um decide o que quer fazer. Agora, vamos aprender a enxergar Deus apesar das igrejas. Vamos pensar no universo, na grandeza do universo. É um desafio. Eu me aproximei mais de Deus, sabe através de quem? Albert Einstein. Porque para o Abraão tudo é fé. Para Jesus é o amor. Tudo é o amor. são os judeus mais importantes do mundo. Abraão, o amor, a fé é tudo. Para Jesus, o amor é tudo. Para Freud, sexo é tudo. Para Karl Marx, o trabalho é tudo. E o Einstein, que falou tudo é relativo. Então, é muito importante a gente entender. A segunda grande contribuição para mim, para entender Deus, que seria essa inteligência aí, que eu não sei como é. Quem fala que sabe está inventando coisa. A teoria quântica, a teoria quântica me ajudou mais a entender o universo e me aproximar dessa possibilidade que eu acredito de ter uma inteligência universal. É essa luz que me dirige. São as ondas quânticas da ciência. Para aproximar de Deus, a gente tem que estudar muito, ter humildade e abrir mão das nossas certezas. A dúvida alimenta o nosso crescimento. Ok. Aplausos 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 Aplausos